E atenção, estou recebendo aqui a Mariana, ela tem notícia boa pra você, viu? Vocês pediram e o SESI atendeu. Agora a Escola SESI está com turmas abertas no setor universitário, pertinho de você. Essa é a chance do seu filho estudar na Escola dos Campeões. Quem vai explicar então, né? A Mariana vai explicar pra gente melhor sobre esse assunto. A Mariana é diretora escolar SESI Campinas. Mariana, boa tarde pra você. Onde fica e quais os pontos fortes do novo ensino médio da unidade e setor universitário? Primeiramente, Oláres, é um prazer estar aqui contigo. Olá pra todos os telespectadores do Balanço Geral. Então essa notícia maravilhosa, toda a tradição da Escola SESI Campinas, 57 anos de história aqui na cidade, está sendo estendida pro setor universitário. Então como as nossas demandas de matrícula são muito grandes, nós conseguimos aproveitar um prédio totalmente tecnológico lá no setor universitário e lá dentro construir de forma específica, atendendo a demanda dos jovens, uma escola de educação básica que atende o ensino médio com três itinerários super inovadores. Agora vem aquela pergunta, por que ser um aluno SESI? Um aluno SESI, além de ter uma marca que é reconhecida internacionalmente, esse aluno vai poder entrar em contato com tecnologias inovadoras desde as suas idades mais tenras e no caso da unidade do setor universitário, entrar em contato com laboratórios ultra inovadores, como o Laboratório de Inteligência Artificial e um laboratório preparado para trabalhar as conexões em redes de computadores e a própria segurança na internet. Olha que notícia boa, viu? Então atenção você que está agora acompanhando a gente aí, tira a foto da tela da sua TV, tem o QR Code, tem o site, tem aí as informações, aponte o seu celular para o QR Code ou então envia uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, 4002-6213, 4002-6213 e tira suas dúvidas, lembrando, né, vagas limitadas, né? SESI formando campeões, esse foi o nosso quadro Indústria no Ar de hoje, Mariana, um abraço para você, obrigado e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.